Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital com o cartão internacional DIN DIN e com esta conta digital você tem muitas funcionalidades e ainda não faz análise de crédito e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, eu já tinha a conta DIN DIN há algum tempo no meu aplicativo, resolvi solicitar o cartão achei o cartão bonito, por sinal um cartão verde, bonito, descolado também, né? Atrás do cartão, aí atrás do cartão tem essas informações, tá certo? Ele é emitido pela CDT, tá bom? Que emitiu o cartão, tem minha ajuda, arroba DIN DIN, 0800, aplicativo DIN DIN e chat do app. Então é por onde você pode falar com eles através desses canais, tá certo? Vou deixar ele aqui, o DIN DIN, para vocês estarem vendo e eu vou dar para vocês as informações que nós precisamos dentro do aplicativo DIN DIN. Tem o site que você pode ver as informações e tem o aplicativo DIN DIN que você pode baixar aí no seu aplicativo de celular e ter as funções rapidamente aprovadas, tá certo? Agora, o que você pode fazer dentro do aplicativo DIN DIN? Você pode ver saque nos caixas 24 horas e também naqueles saques do caixa saque e pague, tá bom? Compras online em sites nacionais e internacionais e também você pode fazer assinaturas como o Netflix, iFood, Sportlife, Uber e outros aplicativos também. O cartão é internacional e carrega a bandeira Visa. Com este cartão, você também pode ativar o cartão virtual DIN DIN ou usar o cartão físico, tá certo? Você tem aí como pagar contas através do aplicativo. Com a sua conta digital DIN DIN, você ainda pode pagar e cobrar amigos e clientes, transferir gratuitamente e fazer TEDs, pagar contas e boletos, recarregar seu celular, dividir despesas com seus amigos, garantir a mesada dos seus filhos, depositar dinheiro, receber dinheiro também, fazer a portabilidade de salário para a conta DIN DIN. DIN DIN grátis, então, abertura de conta grátis, transferência grátis, TED 3,40, TED grátis mês nenhum, depósio via TED grátis ilimitado, depósio via boleto 2 grátis, valor boleto pago 3,90, emissão de boletos 20 no mês, receber por cartão de crédito 3,50, antecipação de recebível 1,40, cartão virtual pré-pago 9,90, emissão do cartão pré-pago físico 14,90, saque dinheiro caixa eletrônico 6,90, saque em conta bancária titular 1,90. Também receber mesada no aplicativo DIN DIN é um aplicativo com designer muito legal. Eu gostei, você pode pagar e cobrar também. E o cartão, ele fica aqui na opção do aplicativo para você ver, e se eu quiser clicar no cartão e ver virtualmente o cartão, eu posso também. O aplicativo tem o design arrojado, eu achei bem legal também. Tem a opção aqui por QR Code, tá? É um aplicativo moderno, com designer bem arrojado, por ser um cartão modalidade pré-pago internacional, tá? Então é uma conta de pagamentos, você pode ter tudo isso que eu falei para vocês, conforme eu mostrei no vídeo. E tem também o cartão físico, que você vai receber ele em casa, e o virtual no aplicativo do celular. Agora vamos às taxas desse cartão. Então, essas são as taxas desse cartão de conta de pagamentos DIN DIN. Leandro, por que que nascem tantas contas assim, se existe bancos que não cobram nada? Porque, como vocês sabem, muitos bancos aplicam as medidas pelo Banco Central de encerrar a conta de pessoas que não estão no perfil que o banco quer. Então eles podem cancelar essas contas, e acabam nascendo essas contas de pagamento, onde esses clientes que não são aceitos em alguns bancos, são aceitos nestas contas de pagamento. E essas contas de pagamento não tem, geralmente, bloqueio judicial, porque não tem investimentos. Neste caso aqui, não ocorre bloqueio judicial, porque também não tem investimentos. Não é um banco, é uma conta aqui de pagamento, tá? E aí você pode abrir essa conta, mesmo negativado no SPC, protestado, tendo ação judicial ou não, e acaba abrindo essa conta DIN DIN, e ela serve também para essas pessoas. E aquelas pessoas que não têm conta corrente em banco, geralmente não gostam de banco de jeito nenhum, acabam abrindo nessas contas de pagamento, e aí acabam gostando, e por isso que nascem tantas contas digitais. A DIN DIN eu achei legal a conta, pelo design do cartão, achei moderno, bonito, né? O Visa Plus, e também esses benefícios que tem na conta, é grátis, tá? Existem alguns benefícios grátis nessa conta, e existem as que são tarifadas, né? Então, cada um tem que saber se vale a pena para você ou não essa conta, tá certo? É uma conta de pagamento com cartão internacional pré-pago. Muitos precisam para utilizar fora do Brasil, e acabam não achando um cartão virtual. E esse tem o cartão virtual também, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje, referente à conta digital DIN DIN. Vamos para os abraços, então? Luiz Meireles, um grande abraço. Elaine Liz, um grande abraço para você também. Lucas Vinícius, um grande abraço, meu amigo. Haroldo Santos de Souza, um abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.